Oi pessoal, como é que vocês estão por aí? Vim fazer esse vídeo para após sete dias hoje, que eu caí da escada, né? Que eu fiz o vídeo aqui para avisar vocês, a turminha aqui do canal. Hoje faz sete dias e hoje eu já estava agoniada. Eu queria tanto fazer vídeo e não posso andar ainda, não posso ir na rua. Eu estou só, sentada, estou de muleta, ó, duas muletas, para lá e para cá. E o Jus está em casa me ajudando ainda, a gente está aqui parado, né? E eu quero mostrar para vocês o que eu estou aprontando por aqui sentada, para lá e para cá. Estou aqui fazendo crochê, gente. O dia que eu fiz o vídeo, eu tinha começado, ó. Isso aqui vai sair em tapete com essa linha aqui, ó. Agora não dá para mostrar assim. É duas cores que eu estou fazendo, a cor crua, né? Ó, ele é oval, olha aqui. Meio de ponto, assim, ó. Ponto bem simples, então eu quero ver se terminou ele bem grandão, ó. Para colocar ali no piso, ali na cozinha. Eu tenho um redondo azul, né? Aí eu tiro um e coloco outro, né? Tira um para lá, vai e coloco outro. Precisava muito fazer. Então, já agora que é esse momento que a gente está parado, né? Ainda. E é pelo coronavírus. Então, e eu como virei o pé, não posso estar fazendo coisa na rua. Uma semana que eu não vou na rua. Não vejo como estão minhas plantas. É, hoje só pedi para o pessoal gravar para mim. Como é que está lá o meu jardim, meu quintal. E eu vou postar aqui para vocês verem também como está. E antes eu quero mostrar aqui, na minha salinha ali na frente. É, o que eu estou aprontando aqui de artesanato também. Vem comigo, vamos lá ver. Estou aqui na minha salinha, gente. Eu sentei aqui no chão um pouquinho, vim de moleta, né? Para cá, para mostrar aqui no chão. Eu pintei essa... Hoje que eu pintei, né? Essa mola, essa é uma chapa aqui, ó, de metal. Eu quero pintar, eu quero transferir esse desenho aqui, ó, para cá, em tamanho maior. Eu sei que eu consigo. Eu vou tentar, porque é só fazer as linhas, né? E poucas cores. Então, está aqui. Então, eu quero transferir esse desenho para cá, é maior, tá? Eu quero aproveitar esse espaço todo da peça. Essa outra madeira aqui, eu também estou pintando. Eu vou fazer um desenho, que estava no meu quarto. Ó, até está colando ainda. E olha o que eu pintei aqui hoje, gente. Fiz tudo isso aqui hoje. Ó, esses rolos aqui eu já tinha, ó. Eu achei na internet uns dizeres. Olha que bonitinho. Então, eu pintei de preto dentro. Ó, e fiz esses dizeres aqui. Então, eu passei para o papel e depois eu copiei para cá. E aqui fora, eu não sei se eu faço alguma coisa. Esse rolo aqui é para colocar na parede. Acho que eu vou deixar lá no quarto da minha filha. Ó, eu escrevi tudo por dentro. Ah, então eu copiei as letras, tá? Aqui é outra letra também, ó. Ó, aqui é outro dizeres. Esse rolo aqui já estava pintado. Então, eu já, eu só aproveitei que estava pintado. E fiz corações por dentro. E aqui eu também fiz isso aqui, ó. Aqui são letras, também são frases. Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. É isso aí, gente. Eu não posso fazer tudo o que eu quero, mas eu estou fazendo o que eu posso. Então, esses dizeres têm tudo a ver comigo. Agora, vamos sentar ali. Eu quero mostrar outra coisa legal que eu fiz. Eu ainda não consigo pisar no chão, tá, gente? É uns sete dias hoje. Então, eu ainda estou caminhando com bastante dificuldade. Então, eu só posso ficar sentada e ir fazendo o meu artesanato aqui na minha salinha. Essa aqui é a minha salinha de artes. E olha o que eu estou fazendo. Quem não conhece lá o canal da Sônia Marques, gente, ela ensina muito bem, tá? Olha só, eu não sei pintar muita coisa, ó. Mas ela ensina maravilhosamente bem as coisas. E eu consegui esses dias a pintar esses três peças, tá? Isso aqui é um quadro, tá? É uma tela. Então, eu tirei o desenho lá do Instagram da Sônia, tá? Ela disponibilizou pra todo mundo lá. Ela fez vídeo no canal dela, tá? Desse aqui ensinando. E, gente, é o mais fácil que tem pra gente fazer. Aí, eu fiz três desenhos daquela mesma galinha ali, ó. Eu aproveitei essa lata de tinta, ó. Ainda falta furar. Tinta usada, que eu pintei aqui, ó. Acabei de passar verniz e ainda pô. Aí, eu também fiz esse desenho aqui, ó. Do mesmo desenho, olha, a gente pega. Olha que eu não sei desenhar, hein. Mas, olha, a Sônia ensinou muito bem. Aí, eu fiz isso aqui imitando uma parede. Fiz o chão. Olha. Ela... A gente tendo molde e explicando como começar. O problema é como começar. Onde começar. Então, ela já ensinou no vídeo onde começar primeiro. Depois, a gente faz sozinho, gente, ó. Muito fácil de fazer essa galinha, gente. Quando... Pode ser qualquer tinta que a gente tem em casa. Eu não tô podendo sair pra comprar tinta. Não posso sair pra nada. Lugar nenhum. A lente tá fechada. Não posso andar, né? Mas, eu tô fazendo com as tintas que eu tenho em casa. Os pincel velho que eu tenho em casa. Pode ser pincel bem fininho. Aí, fiz... Fiz esse outro aqui também. Aqui, ó. A caixa de papelão que eu fiz aqui. Passei massa corrida, olha. Outro quadrinho. Olha. Com a galinha também. O mesmo molde. Aí, eu fiz a galinha. E coloquei esse desenhinho aqui, ó. Outras gravurinhas aqui. A gente inventa. Faz o chão. Que vier na imaginação da gente, ó. Os laterais. A gente vai fazendo. Aí, depois que eu conseguir andar. Eu vou ver onde eu vou colocar isso aqui. Por enquanto, ainda tá aqui na minha salinha. Aí, tem um monte de coisa que dá pra fazer. Só que eu preciso caminhar, né? Pra fazer as coisas. Então, ainda não tô podendo caminhar. Então, eu fiz isso aqui. Que eu pude fazer aqui na minha sala. Sentada. Ficou bonitinho, né, pessoal? O que eu mais gostei foi isso aqui. Então, tá, gente. Eu vou mostrar agora pra vocês. Um pedacinho. Como que tá lá na rua. Que eu ainda... Há sete dias que eu não vi como tá meu quintal. Então, agora eu também vou ver como que tá. Aqui junto com vocês no vídeo. Tá? E já, já eu volto com mais vídeos aqui pra vocês. Tchau. Vamos lá? Então, vamos lá, gente. Eu vou mostrar um pouquinho como tá aqui. Depois das mudanças que eu fiz aqui, tá? Eu pintei. Na verdade, depois que eu virei o pé. O Gil Su, ele pintou. Terminou de pintar aqui. O muro. E dentro aqui da garagem. Então, aqui essas plantinhas na floreira ainda continuam aqui. Essas aqui eu não tirei. Eu deixei algumas penduradas aqui na frente do muro. Ele deu mais uma retocada de tinta aqui nesse muro. A gente conseguiu ir lá na loja. Tá tudo fechado. Mas a loja atende pela porta. O funcionário fica esperando na porta. Ele entrega a tinta pra gente. Então, é muito bom. O comércio não tá aberto. Mas eles atendem o pessoal na porta mesmo. Então, a gente foi lá. Comprou a mesma tinta que a gente já tinha comprado da outra vez. E aí, pintamos o muro. O Gil Su já podia ter pintado pra mim antes, né? Eu caí da escada. Foi nessa garagem aqui, ó. Comecei a pintar lá em cima. E no fim, o Gil Su terminou tudo. Mas é aquela coisa. Quando é pra ser, né? Acontecer as coisas. Podia ter evitado o caído. Mas, enfim, já foi, né? Então, ele pintou tudo aqui em cima já, ó. Tirou esses vasinhos aqui de cima. Esses vasinhos pretos ali, eu até já plantei. Antes de eu virar o pé, eu comprei mudas de rabo de macaco. E plantei mais ali em cima. Aí, as plantinhas estão assim. E eu tô acompanhando no vídeo também como que tá na rua. Aqui pela janela eu consigo ver. Mas lá atrás de casa, eu não consigo. Não consigo ir na rua. Porque tem uma rampinha ali na minha garagem que eu não consigo subir ainda. Então, eu tô acompanhando pelo vídeo também. Que eles gravaram pra mim. Eu tô colocando aqui pra vocês também como tá ficando. As minhas plantinhas aqui. Não vejo a hora de ir na rua e mexer em tudo. Ainda a sorte que eu tinha feito tudo antes. Colocado terra, trocado de lugar. Tirando um pouco aqui da garagem. E colocando lá pra rua, né? Onde pega sol e chuva. Teve uns dias aí que choveu. Foi muito bom pras plantas. Mas só deixei aqui as orquídeas. E umas pendentes. Essas dedinho de moça. Essas luzes de sombra. Então, pouca coisa eu deixei aqui dentro dessa garagem. E a maioria eu coloquei lá atrás. Naquele orquidário lá. Que eu pintei de branco também. Pintei tudo antes. Então, essa garagem aqui tá pronta. Tá pintada. Justo terminou de pintar pra mim. Aqui tá tudo ok. Aqui eles gravaram um pouquinho da frente da varanda. Tá a mesma coisa aqui da outra vez. Pegaram bem aquelas plantinhas ali na parede. E essa flor sempre floresce. Deixei tudo junto aqui antes, ó. Tudo juntinho essa ali. Eu troquei a pata de elefante pro outro vaso. Aqui atrás, ó. Que modificou. O Gilson colocou pra mim, né. E essa mesinha ali que é um pé de máquina. As latinhas eu tinha colocado tudo aqui no muro. Que agora tá branquinho. Então, realça bem. Então, essa parte aqui é a parte da reciclagem. Que eu conservei nesse cantinho aqui, ó. As latas. Os coleus eu coloquei pra cá. Porque lá dentro da garagem tava muito sombra. Então, eu botei ali pra pegar um pouco de sol. Ali vai ficar bom um localzinho pra eles. E deixei essas plantas aqui, ó. Que tava aqui. Nesse cantinho da reciclagem. Tem esse outro cantinho aqui também. Que continuou o mesmo. Eu só coloquei mais terra. Coloquei brita em cima do vaso. Pra não tirar a terra pra fora. Que faz sujeira. E a prateleirinha eu deixei assim ainda. Depois que eu puder ir pisar ali. No chão. Eu vou dar mais uma arrumadinha aqui nessa prateleira. Ah, então aqui ainda tá assim. Essas plantinhas gostam de sol. Então, vai ficar ali. Até eu poder ir ali de novo. Ó. Ai, essa verdinha aqui. Esse bonequinho camou no rosto. Eu queria ver bem de perto. Ai, essa banheirinha. Ai, que dó que não mostrou. Eu queria ver bem de perto como é que tá. Eu tinha... Ah, acabado de plantar bem recente. Essa aqui também eu plantei recente. Eu plantei novas mudinhas. Queria muito ver como é que tava. Tô indo bem, né? Aqui eu também tinha colocado antes de virar o pé. Eu coloquei esses vasos aqui. No chão. Que eu tirei ali em cima da... Da caixa d'água que eu pintei. Essa aqui também ainda ficou no mesmo lugar. Aqui. Ah, essa parte aqui da janela, aqui na parede. Não deu tempo de arrumar. Eu ainda preciso arrumar essa parte aqui, ó. Quero renovar a pintura dessas bonecas. E mudar os vasinhos ali. Isso ali eu vou fazer depois. Ainda não deu pra me arrumar. Já notaram que o Thor tem tudo? Ele segue a lei escada. Já tá pronta. Já... Eu vou encher de planta em cima da escada. E aqui ainda preciso organizar as plantas aqui em cima da caixa d'água. Onde eu fiz essa pintura aí. Eu mostrei aqui no canal. Onde é que eu pintei. E... Tá esses vasinhos aqui nas panelas. Tá bem bonitinha. Essa da ponta aqui, ela caiu. Agora que eu vi. O Jesus colocou ali em cima. E eu tinha colocado antes esses vasinhos aqui em cima da escada, ó. Eu vou colocar bastante vasinho aqui. A escada, eu não vou subir não. É só no último caso. Pra que tiver que subir lá pra cima do... Na... Na área pra ver os vasos lá. Aqui é aquele canteirinho que eu tinha plantado a esclenta. Então, ainda tá direitinho. O Thor não estragou. Muito bom. Isso é bom. Tá em volta ainda as plantinhas que eu tinha colocado. Tá tudo a mesma coisa aqui. Tá direitinho. Tudo ok. Ah, essa floreira eu queria ver de perto. Pedi pra ela gravar de perto. Que eu queria ver como é que tava essas plantinhas aqui, ó. Que antes de virar o pé eu plantei. Por sorte, eu fui lá comprar. E achei essas plantinhas lá. Então, bem. E aqui... Ai, ficou fosco. Eu queria ver de perto ali como é que tá. Eu também plantei aqueles vasinhos lá. Eu queria mostrar pra vocês. Mas em outro vídeo, eu mesma vou lá gravar, gente. Mostrar de perto. Porque eu pintei aqueles vasinhos lá. E eu queria mostrar pra vocês lá naquele painel branco lá, ó. Uma florzinha muito lindinha. E aqui tá tudo assim, ó. Era pra tirar esse rolinho amarelo de cima. O Gilson colocou ali pra mim. Pediu pra ele colocar e ficou ali. Tava na garagem, né. Como ele pintou, ele tirou e tinha que colocar em algum lugar, né. E colocou lá. Aí, então, eu tinha colocado alguns vasinhos por ali, por enquanto, né. E no final deu tempo pra arrumar direito. E tá assim por enquanto. Até é bom, porque aí pega... Ai, na verdade, a gente colocou dois sombrites ali em cima. Eu achei outro pedaço de sombrite. E aí, antes de eu virar o pé, a gente tinha colocado lá em cima, ó. Aí, ela protege mais essas samambaias que tão ali, ó. Eu coloquei as quatro aqui embaixo dessa cobertura ali. Aí, ficou bem legalzinho. Eu coloquei os vasos atrás do banco. Essa Jade é aquela que eu pudei. Eu já mostrei aqui no canal pra vocês. E ela tá nascendo toda em volta do galho dela. Vai ficar bem cheinha. Aí, eu pintei de branco também o vaso dela. E coloquei os três vasos em cima dos troncos que eu fiz. Aqui, eu coloquei os três vasos das plantinhas que eu fiz muda, ó. Olha que lindinha que tá o colar de rubi. Coloquei tudo aqui. E eu coloquei os vasos em cima dos troncos que eu fiz, ó. Até, por sinal, eu queria fazer, mas não deu. Vamos ver se dá tempo pro seu melhorar do pé. Fazer mais desses tronquinhos ali. Pra suporte pra vaso, fica muito bom. Aí, tem a roseira no meio, essa bomba e a Jade. Ai, o vídeo acabou aqui, gente. Foi pouco. Mas, no próximo, eu volto pra gravar pra vocês. E aí, tá bom pra mim, gente. Obrigado.